Olha o que está aí causando atraso menstrual, enjoo, muito sono, sensibilidade nos seios, cólica intensa e um pequeno sangramento escuro, amarronzado, até mesmo rosinha. É o embrião, é a concepção, é a implantação desse embrião aí no seu útero, seu amado bebê, olha só o tamanho dele, primeiro trimestre de gravidez. Deixa eu te mostrar agora, você entrando no segundo trimestre, olha só o tamanho do bebezinho, agora ele já não é mais considerado um embrião, ele é chamado de feto. Nesta agora fase da gestação, você começa a sentir uma sensação aí de azia, né? Os enjôos tendem agora a diminuir, mas começa azia, pressão de ventre, gases. No segundo trimestre, o bebezinho já está com as impressões, olha só as manzinhas, a impressão digital já está formada. E aqui já é possível também descobrir o sexo do bebê. E o terceiro trimestre, o bebê já está no tamanho de um bebezinho recém-nascido. Aqui nessa fase, você sente falta de ar, mas também muita ansiedade para conhecer o rostinho do seu amado bebê. A mais bela criação de Deus aí dentro do seu ventre. A mais bela criação de Deus aí dentro do seu ventre.